Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O país e o mundo foram surpreendidos por uma pandemia para a qual ninguém estava preparado. Soubemos agir a tempo e com competência e a ação do Governo e Portugal têm sido exemplos na mais diversa imprensa internacional de referência. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem sido elogiado e tem estado à altura do enorme desafio e todos os seus profissionais são merecedores do reconhecimento público. É portanto o tempo de, com muitos cuidados, iniciar o caminho de recuperação económica. Nesse sentido, Sr. Ministro, o investimento público tem um papel importante e que é decisivo para o país. Não pode, por isso, parar e não pode, por isso, ficar esquecido. Refirmo ao investimento público estruturante e que tem fonte de financiamento assegurada e identificada. Esse investimento gera riqueza, preserva e cria postos de trabalho, permitindo a algumas áreas económicas de atividade absorver mão de obra que outras, mais expostas à crise, certamente libertarão. Investimentos como o IP3, entre Coimbra e Viseu, o Ferrovia 2020, a expansão dos metros de Lisboa e do Porto, o Hospital Central do Alentejo, em Évora, o Joãozinho, no Porto, e a maternidade em Coimbra são apenas alguns exemplos do investimento público estruturante, programado e discutido, e que me parece essencial concretizar, até porque tem fonte de financiamento identificada e assegurada. Sr. Ministro, pergunto-lhe por isso, portanto, se o Governo mantém, como tem vindo a manter ao longo dos últimos tempos, o investimento público programado, com fonte de financiamento identificada e assegurada, como uma prioridade política, até para contribuir para a recuperação económica do país. Muito obrigado.